Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. De tudo isso que a gente falou, por que que você escolheu o Enigma de Outro Mundo? E eu te dei várias opções, e você falou, não, vou fugir desse hype aí. Por quê? Porque o Enigma de Outro Mundo é o melhor filme da história do cinema. Ah, nossa dó, que porra. Ponto final. Você vai ter que ter uma teoria muito boa agora. Cara, mas é o melhor filme da história do cinema. Você parece, tem uns amigos que falam assim, os caras são taxativos, assim. Não existe nada, uma vírgula, fora do lugar nesse filme. A história, ela é perfeita. Quando foi criado nos anos 50, o Monstro do Ártico, ela já era perfeita e falava de ameaça comunista, como todo filme de teor dos anos 50. Ele tá se divertindo, Nicholas Cage. É, ele tá bem também. Eu acho incrível isso aí. Eu acho que, quando ela foi transportada para os anos 80 e tal, ele fala muito sobre o mundo como era na época, né? Todo mundo isolado, todo mundo paranoico, todo mundo com medo. Transformado num filme de terror que não sai da sua cabeça, velho. Muita coisa feita, efeito prático, né? Do Rob Bottin, que criou um monte de maluquice, né? O cara que fez a roupa do Robocop depois. Mas eu acho que é o clima construído pelo John Carpenter, a atuação de todo mundo, que eu acho que ninguém nunca esteve melhor do que nesse filme. E aquela coisa de você não saber de onde vem o mal ali. Você não sabe o que vai te atacar, porque todo mundo pode ser culpado. Quem ama esse filme, eu não sei se eu falei isso quando eu vim aqui da última vez, é o Quentin Tarantino, que refilmou Os Oito Odiados. Os Oito Odiados é uma refilmagem dele de O Unigma de Outro Mundo. E quando o Tarantino me falou isso, eu fiquei com a cara de cu. Ele, peguei você, eu falei, pegou? Porque é o filme, né? Todo mundo isolado, frio do lado de fora, paranoia, ninguém sabe quem é ninguém, e vai morrendo um por um. E curiosamente... Mas eu gostei mais dos Oito Odiados. Não, não. A trilha do Unigma de Outro Mundo, quem fez foi o Annie Morricone. Com o John Carpenter. Com o John Carpenter, que fazia as próprias trilhas e tal. As coisas de estetizador dele, que é do caralho. E aí, tipo, mano, o Unigma de Outro Mundo, eu gosto pra caralho. Mas ele foi um filme que ele demorou pra galera ver, dar valor. Ele foi um filme cagado na época. 82, você viu muito filme cagado na época, né? Blade Runner é de 82. Mas aí, o que acontece? O resto da trilha, que ele não usou no Unigma de Outro Mundo, o Annie Morricone deu pro Tarantino, quando o Tarantino foi atrás dele pra fazer Os Oito Odiados. E a trilha B do Unigma de Outro Mundo, que foi a trilha dos Oito Odiados, ganhou o Oscar de Mulher Trilha. Não é bizarro isso? É muito... Mano, o que que tá acontecendo? Não é bizarro isso? Cara, eu acho... Eu tava muito à frente do tempo dele, né? Cara, eu acho o Unigma de Outro Mundo um filme perfeito, assim, de todas as formas. Porque tudo no filme funciona. Eu acho que é o melhor papel da carreira do Kurt Russell. Porque você torce pelo cara, mas você fica... Eu não sei exatamente o que tá acontecendo. E eles também não sabiam o que tá acontecendo. E quando o terror, de fato, vem, ele vem numa fúria, e ele vem de um jeito que você não espera, a barriga do cara abre e destrói as mãos do outro cara, mano. Então, assim, a criatividade dele estava tão em outro século ali que é difícil acompanhar em 82. Eu entendo por que que ele não foi bem. Sem falar que o final é perfeito, né? Explode tudo, sobram dois, eles falam... Esse fogo vai apagar aqui. Eu não sei se é você. E vai congelar. E se alguém vir aqui, vai dar merda. O que que a gente faz? Ele... Vamos só sentar aqui e esperar, né? Porque... É fazer o quê? Sentar aqui. E torcer pra eu não ser e você não ser. Torcer pra gente ter destruído essa porra.